MISSION COMPLETE! Agora chegou a vez das bombas! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Ui! Espera! Ultimamente eu não estou tendo sorte com o cachorro! Tô falando que não tô tendo sorte com o cachorro. Eram três. Manda pra outra! Manda pra outra! Manda pra outra! São dois! Ai, filha da mãe! Envenenado. Ai, menos mal. Bem recepcionado, hein? Não, vai aí não, senão ele vai dar um chulepe em ti. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. só tinha esse aqui e eu morrendo de medo olha aí já sei, conheço essa história já tem 3 aqui se o da Claire vai ter 3, esse aqui vai ter 3 também fica aí, cadê o outro? ele deu um corte ainda tá, alguns 3 ali não tem nada aqui só cocô e lata ele também não tem nada então já vi as perninhas ali não filho da mãe não meu Deus tá me jogando veneno, sai ai, droga tem as aranhas em miúda e eu tô dungeon, colega ai, não, 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 não pô, Leo fala sério, cara tenta fugir daí tenta fugir daí meu Deus eu tô na capa da gaita agora não, derruba logo pelo amor de Deus levanta, cara tem outro ali dentro que eu tô ligado morreu morreu como é que ele saiu daqui? tem nada aqui tem uma bomba e eu tô dungeon ih, colega vai ter que dar certo vai ter que dar certo aí aqui, aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui rápido, rápido, rápido. Ah não, daqui foi eu que vim, né? Puta merda, não! Tá de sacanagem comigo. Eles vão me matar. Ah, colega! Vou ter que atirar quando eles virem. Cadê? Quem é o primeiro que vai se mexer? Devagarzinho ali, pá! Quem não quisesse nada! Ah, mas ali é só azulzinho. Cara, é melhor eu voltar, não é não? Eu volto, me recupero e venho. Porque eles vão pra cima de mim. É isso que eu vou fazer. Eu vou lá, me regenero e eu volto. Não vou dar conta. Ai, vamos lá, vamos lá ali, ó. Galera... Compartilha aí, galera. Comenta que negócio aqui tá tenso. E deixa esse like aí, galera. Que negócio aqui tá... Digno de um jogo. Digno de um jogo. Vamo aqui. Seu jeito. Vamo aqui. Vamo regenerar. Já achei uma bomba Pronto moleque doido Agora vamos Agora sim Só gritar Está vitaminado Agora Está vermelho Opa Calma Está empolgado Corre Linho Vamos Pô Vai se amanhã Isso garoto Ah Estou ligado Da Claire Ele me pegou Mas com esse aqui não Estou esperto Tem um outro Tem um outro aqui Que eu estou ligado Receba ali No reverso Ih cara Vou com essa daqui Estou sem munição já Mas essa daqui É bom Para matar As plantinhas Estou passando aqui Então ele tem um pouquinho Só quem tem Eu tenho Ele tem Ele tem Você sabe Ele tem Ele tem Quem é Ele tem Eu nem sabia que era isso, eu tinha até me esquecido, tem uns pentes ali, hein? Tem mais ali, não tem nada aqui, vambora, gente já pegou. Vixe, tem espaço aqui. Putz. Eita, tem um monte. Tem que dar várias voltas aqui, mas eu vou fazer. Tem espaço uma por vez. Tem um save próximo aqui. Cadê o mapa? Eu tô aqui. Ali o estacionamento, não tem save. Vamos ver aqui. Ah, a área dos cachorros. A área dos cachorros. Mas eu vim daqui, não foi? Não vim daqui? Não, é a área dos cachorros aqui. Tem um save. Aqui não é save. São as benditos dos corvos. Deixa ele mais leve aqui. Por que que tu não mata logo? Eu vou usar essa aqui como um tiro de misericórdia. E aí? Agora. Eu vou ter que matar mesmo. Cadê os outros? ai. Ai. Filho do mazel. Mas que filha da mãe. Sai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Caramba ali ó. Apagou todo mundo? Apagou todo mundo. Apagou todo mundo. Ah, que droga mesmo Bora, bora ali um, bora ali um Não, fui enganado Meu Deus, sai Eu vou ter que voltar aqui várias vezes Vou fazer uma combinação Vou deixar essa bichinha aqui rapidinho Vou ter que voltar muito de vez Quando voltar um monte de vez Eu vou deixar essa aqui aqui Vou deixar Essa aqui aqui Vou contar com 7 Não aparecer nada na minha frente Vou fazer uma combinação aqui Opa, calma So Eu vou fazer uma combinação aqui Vou fazer uma combinação aqui Escorro, fiz o limpo aqui Não escorro Não escorro, fiz o limpo aqui Rapaz, nunca achei tanta erva assim Vou ver logo o que tem naquela Aquela porta logo Quando eu subir eu já vou embora Assim de bandeja Não dá pra passar nele não Não dá não Vou tirar nele Morreu, né? Pelo amor de Deus Vambora Quando eu subir Já sobe de vez E aí É E aí E aí E aí E aí Caraca, que aranha chata eu vou trocar por uma azul aqui já. Vou deixar uma verde aqui já, pega o vermelho ali de bobs Pronto. Não vou salvar aqui porque senão vou ficar sempre em cima das aranhas ali. Isso, meu garoto, vamos resgatar nossas munições aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa daqui. E vamos para a guerra. Vamos lá. Galera, compartilha, comenta e deixa o like, galera. Olha, mais um fingir de morto. Vamos fingir que está morto? Vamos? Vamos. Ninguém, ninguém está prestando atenção aqui, está se mexendo. Claro, com certeza eu vou ter eles aqui. Só tinha eles dois. Sempre foi só eles dois. Eu vou pegar uma chicoteada aí. Estão presos aí. Não tem nada aqui. Está de brincadeira comigo, colega. Não tem nada aqui, não acredito. Passa ali. Vai levar outra chicoteada. E já sentiu. Não tem nada aqui. Vai levar outra remada. Ai, Leo, Leo. Tu me mata de vergonha, Leo. Vamos lá, Leo. Esse menino a espirinho de morto, mano. hoje é pique esconde é quem se mexer paga prenda o desgrilo brinca não mete logo chumbo não brinca não e aí e aí em um ali ainda sem vergonha nossa senhora essa foi top colega eu matei no susto você é louco cachoeira vai ter aquelas coisas aqui quando eu sair ali Tem outro aqui. Tem outro cachorro aqui. Tá ali. Tá bem ali, ó. Ah! Cassandra! Aguenta aí, meu. Eu vou correr de volta aí, Leon. Vamos se regenerar ali. Tem munição ali, que eu sei. Vamos pegar. Mais nada aqui, vamos lá. Vamos pegar uma receita aqui. Vamos pegar uma receita ali, ó. A gente não vai agora aqui mesmo. Vamos pra lá. Deixa ele viver aí por enquanto. Vamos lá. Mais um ali. Tem alguma coisa aqui? Ei, não. O outro vai estar lá na porta. Perdido, colega? Cabeça. Acho que aqui já é coisa, né? Aí, logo no chão. Tô pra brincadeira hoje, não. Hoje eu tô sério. E aí, ó. E aí, ó. Peraí. E aí, ó. Tira. E aí, ó. E aí, ó. Não, aquele ali ainda tá ali. Levanta! Ele tá com cara de que tá se escondendo no sangue. A de outra. A de outra, tá aqui o outro. Tá difícil, Leon, pegar a munição. Ai, caramba, não, ainda tinha ainda, devia ter olhado. É um momento tenso, tô gastando uma munição fácil, hein? Essa daqui é a melhor que tem pra correr. Bom, eu não sei o que tem atrás daquela porta, mas vou com essa daqui, que se for aquelas plantas eu já derrubo elas. Ai, filha da mãe! Ai, fala sério. É isso aí, tem que voltar lá. Eu tô infectada? Ixi, tô infectado! Ixi, corre! Tá tão longe... Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá conta, dá conta, Leon, a gente dá conta! E aí, Leon, Leon, Leon! Leon! Que cara! Aí, 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 Azuzinha, Azuzinha, Azuzinha! Boa, garoto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, Leon, ainda dá pra aguentar, hein? Na volta, a gente toma uma, que aí já dá pra, a gente vai só pegar ali e vai embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos tomar um cachimbo e aí a gente vai para a próxima rodada. Tchau, tchau. Já tem quantos vinho aqui? Tem dois só. Deixa essa daqui aqui. O cachimbo, cadê o cachimbo? Ok. Pronto. Vamos para a próxima rodada. Falta mais dois. Galera, compartilha, comenta galera e deixa o like aí galera. O negócio aqui no Resident é tenso. Ainda errei a arma ainda. Eu errei o tiro, mas errei a arma. Ah, se vai a cabeça da mulher. E aí, o que será que vai ter aqui? Ah, menos mal. E aí, o que será que vai ter aqui? E aí, o que será que vai ter aqui? Eu tenho que ir aqui, porque vai ter munição. Eita bagaceira. Bora, Lio. Bora, Lio. E aí, o que será que vai ter aqui? Tem é de muito. Também, em compensação, eu tenho um monte de munição. Eita, que eleição chata, colega. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eita. Ai, 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 ai. Ah, já sei. Aqui a doidinha, ó. Eu vou usar só um desse aqui. Espero que eu acerte. Morreu, morreu Morreu mesmo Ai, não Eu vou ter que voltar E Goiás Peraí, eu vou voltar lá Cadê? Vou ter que deixar essa daqui aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Compartilha Comenta Deixa o like E se inscreve no nosso canal E fui tapeado Eu achei que a bomba ia estar aqui Mas me enganei Viu? Nem tudo que é Não é E eu fui todo confiante Achando que tinha Acertado Mudou o lugar Vamos lá O outro Tá bem aqui Deixa eu aparecer aí Ai Calma Não se empolga não Criatura Não se empolga não Não se empolga não Não se empolga não Rapaz Rapaz Deixa eu ir aqui Me recuperar Você é louco Cachoeira Foi na voadeira Foi na voadeira mesmo Acabou a azul e a vermelha Acabou a azul e a vermelha Agora só vai ter a verde Tem que fazer um Uma dosagem forte Agora só vai ter a vermelha Agora só vai ter a vermelha Agora só vai ter a vermelha Acabou a azul e a vermelho ... Hoje vai ter a vermelha Vamos lá Bom dia O que é isso? Vou fazer um save aqui. Vou fazer um save aqui. Vou fazer um save. Vamos embora. Vou deixar ele na aranha ali. Como é que eu estou aqui? Tudo bem. Bora. Eita! Nossa! Filha da mãe. Ai, essas aranhazinhas. Me quebra as pernas, colega. Ai, você está de fuleiragem comigo. Não. Para. Calma. Bora, 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 bora. Estou envenenado. Deixa eu mudar aqui, hein, rápido. Cadê? 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 Nossa, eu estou tão longe, cara. Aqui, 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 aqui. Cara, eu vou ter que andar aqui, ó. Mas vou que eu já vou com um life todo lá. Nossa, acabei de fazer um remédio. Vai, Leon. Não tem outro lugar para ir, não. Só tem ali que eu lembro da azul. Ah, lembro. Lembrei, mas eu ia demorar para chegar lá também. Que é na biblioteca. Tá bom, Leon. Só uma vez. Esse cilinho já está acostumado. Tá bom, Leon. Só que eu não posso deixar nenhuma. Eu achando que aquela lá ia ser infinita. Geme, economizar em arma. Assim vai eu de novo. O que eu fiz? Eu tenho que ir fazer a vacina lá. Calma, tá muito nervoso. Relaxa, Leon. Tem um baú ali. Faça do coquetel. Tem um baú ali. Vamos lá, Leon. Vamos arrochar. Vamos arrochar. Tem coisa... Eu vou ter que deixar essa arma aqui. Porque está me dificultando, cara. Se eu encontrar aquele gigante lá, eu vou ter que voltar e pegar a arma de novo. Bora lá, Leon. Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa peça aqui é de quem? É da grandona ali, não é só um bode. Vai caber mais agora? Não, só oito mesmo. Ah, deve fazer um estouro agora, né? Nada aqui? Só isso mesmo? É isso aí. Vamos ver o que tem nessa porta aqui. Ei! Prestou? Prestou? Não. Não prestou! Espera aí. Munição. É o tiro seguro, né? É, a situação é lá em cima agora. Nem acertei o cachorro. Não. 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 Não se esconde não! Vem aqui! Mas as outras duas bombas sumiram! Ai, 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 ai! Vai cerimônia não, atira logo! Ó, deixa eu vir! O meu eu achei! Vou dar outra agora! E o quadro aqui? O quadro não funciona no range não! Só normal mesmo e no cutscene! Ei amigo, travou? Vambora! Falta achar a ultima bomba agora! Pra cá, agora em cima! Vou dar uma olhada aqui! Cara, são muito ruim de morrer! Olha só! Eita! Mas tá muito fácil! Meu Deus do céu, cara! Calma! Muita calma nessa hora! Você é louco, cachoeira! Caramba! Foi a lapada, colega! Você é louco, cachoeira! É verdade... Será que a cama aqui... Não tem nada aqui, vamo embora. Os zumbi fizeram arrastão, levaram até os armários da biblioteca. Eu tenho que ir embaixo mesmo, porque... Eu vou ter que descer. Eita, eita, não trava não, cara. Meu Deus do céu, um soco eu tô na pimba. Aí, 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 vai, vai. Desce, 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 desce. Salvo pela escada. Eu tô começando a imaginar onde essa bomba tá. Que vez, ó. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Mas eu vou matar aquele outro lá em cima lá, aqueles dois, mas eu tô começando a achar que tá ali ó, pera aí, mas eu vou lá, eu vou lá primeiro, se eu não achar eu subo, eu tô com quase certeza de que tá lá no estacionamento da polícia, quer ver? Vamos lá, é por aqui né, por aqui, a estacionamento da polícia é por aqui E aí 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 Essa última bomba tá difícil Ui, meu Deus Não Calma Ele nunca tá sozinho Cadê o outro? Ainda bem que matei os dois E aqui primeiro Ah, doido, doido E outro ali Tirando a cabeça ali Caramba Esses são mais resistentes do que os outros Ui, 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 ui E aí 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 Achei Achei A última bomba Vambora Vambora E aí E aí Vamos começar a jogar E aí Beleza Beleza E aí E aí Vamos aguardar aí O próximo Ranger que vai ser a Ada Nossa querida Ada E aí Não só a nossa querida Como a querida do Leon também Que chora por essa mulher Que Deus o leve Leve um tiro por ela Mas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fortalece aí Fortalece esse vídeo aí Galera Fortalece o vídeo Vê nossas redes sociais aí Eu vou É A gente vai estar trazendo coisas no Instagram aí Fotos Do que a gente Nosso dia a dia Os jogos que a gente está de olho Né Enquetes Quiz Telegram aí também A galera que quiser estar por dentro aí Do Dos batidores Pode também estar acessando o Telegram Beleza Facebook O Rubble E outras redes sociais que a gente também tem Galera Beleza TikTok Kawai Booyah No Booyah também A gente não faz live ainda no Booyah Mas a gente manda de vez em quando Uns clip lá E é isso aí galera Vamos lá Fortalece o canal Beleza Fazer aquele save maroto Né Nosso resultado aí Ó Total de 1 hora e 36 minutos Do Leon Total de 2 horas e 38 minutos É isso aí galera Digno de um herói E aquele save maroto né Beleza galera Falou Falou Tchau Tchau Tchau